Olá pessoal, eu sou o Marcelo Martinez e hoje eu vou mostrar para vocês como trocar o reparo do registro de chuveiro. Vou mostrar o kit fácil da Blue Kit, o 10 em 1, vem com 10 roscas diferentes que você vai conseguir trocar o reparo de em torno de uns 100 marcas de registros diferentes. Ajuda muita gente quando não sabe a marca do registro e tem dificuldade na hora de comprar o reparo. Só que esse reparo é uma versão nova, que além de consertar o seu registro, melhorar a qualidade do mecanismo, ele vem com encaixe para acabamentos da Deca e para acabamentos da Docol também. Então além de você consertar o registro, você consegue adaptar também ou para a Deca ou para a Docol. Vamos lá? Esse aqui é o kit fácil da Blue Kit, é o kit 10 em 1. Vou te mostrar aqui agora porque ele é 10 em 1. A gente tem aqui essa rosca desse castelo que é o número 00 e tem em cada peça dessa aqui e são três roscas diferentes. Então tem nove roscas aqui das três peças e mais essa rosca 00, são 10 roscas, por isso que é 10 em 1. Aqui eu trouxe um registro da Oriente, um registro muito antigo, coisa que não existe mais, a fábrica já fechou. E às vezes você tem isso lá na sua parede e não encontra mais o reparo, como várias outras marcas, às vezes marca desconhecida e você tem dificuldade para conseguir reparo. Aqui você tirando esse castelo, você vai medir essa rosca interna da base do registro de chuveiro. A gente vem aqui com a peça, já consegui aqui de primeira, essa segunda rosca aqui que encaixou. Essa até encaixou, mas como a outra foi a segunda que encaixou, ele vai ficar mais para baixo um pouco, não fica tão alto essa peça. Aqui, às vezes parece que vai encaixar, mas a rosca é diferente, não vai. Então, vou separar essa aqui. Foi a peça que encaixou. Aqui agora a gente vai pegar, vai soltar a vedação aqui, para poder encaixar o adaptador. Esse O-ring, a gente vai encaixar aqui, encaixar nessa, atrás da, isso, aqui na segunda rosca. Agora, a gente vai medir a altura do registro. A gente mede aqui, e vê que ele está muito mais baixo. No próprio kit, vem esses prolongadores aqui, para você ou aumentar ou diminuir. Aqui, estamos vendo que já poderia dar a altura. Vamos fazer um teste aqui. Vamos encaixar aqui a peça. E aqui, a gente já vai poder ver. Aqui eu já testei, já vi que a vedação está encostando na sete. Aí a gente aqui já pode dar um aperto. Essa parte de baixo aqui, para vedar, para não correr o risco de vazar por fora do registro. Aí eu venho aqui, dou um aperto aqui também nessa parte. Pronto. Aqui eu já troquei o reparo. E agora, a gente vai definir o tipo de acabamento que vai encaixar. Se vai ser Deca ou se vai ser Dopol. Essa estria mais fina aqui, essa rosca mais fina aqui, é para encaixar o prensa canopla Deca. Aqui, no caso... Deixa eu pegar a peça aqui. Essa estria mais fina aqui, a gente encaixa a parte do prensa canopla Deca. Que tem essa rosca fina. Então aqui a gente adapta assim. E aqui, essa estria aqui, fina, é Dopol. Para encaixar Deca, eu boto essa ponteira aqui, que adapta. A estria mais fina, para essa mais grossa. Aqui seria um padrão Deca. Se eu quiser Dopol, aí eu faço o seguinte. Eu encaixo essa peça aqui, que tem a rosca com o padrão do prensa canopla Docol. E essa estria, ele já vem com o encaixe Docol. O eixo já é Docol. E aqui seria a outra forma. Então, é uma forma de adaptar o seu registro e, ao mesmo tempo, consertar. Agora você vê, o original, ele era com peças plásticas. E o nosso reparo, apesar de não ser original, tem uma qualidade superior. Você vê que ele é todo metálico. Em alguns tipos de registro, ele tem uma vedação. Essa peça aqui, que faz o papel da carrapeta, ele tem uma vedação maior. Então, ele manda com as duas. Tipo, o padrão Docol é mais largo assim. Então, se for mais fino, você já vê quando cheirar. Vai deixar, ou se for o padrão mais largo aqui, você troca. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Você ajuda a divulgar. Se inscreva para participar do canal. Deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.